Música Olá meninas e meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje para tudo pra assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai me ajudar a fazer ele bombar na internet Salvando, compartilhando, curtindo e comentando nesse vídeo Então se embora, porque hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita que estica ruga na hora Então se embora comigo pro vídeo de hoje Mas antes de tudo e de qualquer coisa você já sabe Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa seu joinha Compartilha muito esse vídeo pela internet Pra você ajudar uma tia, uma avó, uma avô Ou até mesmo salvar esse vídeo que vai te ajudar a ver ele depois Beleza? Então se embora Pra hoje você vai precisar apenas de dois ingredientes Isso mesmo, com o rosto bem limpo você vai fazer essa misturinha que eu vou te ensinar E deixar 20 minutos na sua pele Então é isso mesmo, com dois ingredientes apenas você vai conseguir eliminar ruguinhas finas Rugas um pouco mais resistentes Porque a gente vai super hidratar a nossa pele e estimular bastante o colágeno, tá? Isso mesmo que você ouviu, são apenas dois ingredientes E quais são eles? Hoje a gente vai precisar de vaselina Eu gosto de usar vasenol, tá gente? Mas o que você tiver na sua casa E vamos usar também a Nivea Gente, vocês sabem que Nivea é um dos meus cremes favoritos para o rosto E eu sempre coloco nas minhas receitinhas Você vai usar a própria tampinha da Nivea, tá? Você vai pegar um pouquinho de vaselina Gente, lembrando que é só para o rosto Então não precisa exagerar na quantidade Porque não tem necessidade nenhuma Ó, vou pegar só um pouquinho Eu pego sempre com uma espatulazinha Ó, eu peguei até muito aqui, tá bom? Peguei bastante aqui Mas não precisa ser essa quantidade exagerada que eu peguei Ó, vou colocar aqui na tampinha da Nivea Vou limpar o meu pincel E agora pegar um pouquinho do creme Nivea Bem pouquinho Lembrando que essa parede é do rosto Agora eu vou misturar os dois Se você quiser também passar no pescoço e no colo Gente Maravilhoso, né? Quanto mais você cuidar do rosto Do colo, do pescoço e das mãos, gente É importante usar também filtro solar nas mãos, tá? Porque senão você fica com o rosto jovem E as mãos te entregam Como você vai fazer? Com o rosto bem limpo Vocês sabem que toda vez que eu venho Mostrar uma receitinha, alguma coisa para o rosto Eu sempre venho com o rosto limpo Você vai aplicar Normalmente Ó A misturinha Gente, a misturinha é a que está aqui na tampinha, tá? Vai espalhar Massagear Abaixo dos olhos Na lateral Levantar Porque, né? E agora Como ainda tenho bastante misturinha Eu passo nos olhos sim Mas com cuidado, tá, amigas? Agora eu vou passar no pescoço Vou pegar mais Porque eu fiz bastante dessa vez Se você estiver fazendo essa misturinha para dormir Você pode dormir com ela Se não, deixa no mínimo 15 a 20 minutinhos Enxágua E aplique um protetor solar Essas linhas de celular do pescoço Porque é importante Você pode aproveitar esse momento também Para massagear o seu rosto Para fazer aquelas massagens que eu ensino Para fazer a lipo de papada Que eu ensino também Para fazer Para afinar o nariz Levantar a bochecha Você pode fazer as massagens Durante o período que você está com creme no rosto Melhor Que ainda vai ajudar na absorção Da nossa misturinha, tá? Depois disso é só enxaguar Aplicar um bom filtro solar E ser feliz Porque você já vai ver As linhas de expressões As ruguinhas sumirem A partir da segunda Sim A partir da segunda aplicação Você pode aplicar todos os dias Se você quiser Beleza? Ó Super beijo Espero muito que você tenha gostado Dessa dica Vaptupt da Márcia Ó Beijinho Se preparem para novidade Que vai ter muita novidade aqui no canal Deus te abençoe Abençoe a sua família E até o próximo vídeo Tchau